O Jusine Cultural veio à rua Santa Rita para conferir o sabor exclusivo e inconfundível da maior rede de sorveterias do Brasil, a Chiquinho Sorvetes. Um ambiente agradável, climatizado e acolhedor, cuidadosamente preparado para você curtir com os amigos, a família e a criançada um mix irresistível de produtos com uma enorme variedade de sabores. O sorvete mais amado do Brasil é cremoso, saboroso e tem uma receita exclusiva, que não leva gordura hidrogenada e nem glúten. Perfeito, né? Será que pode ficar ainda melhor? Claro que pode! Todos os insumos utilizados para compor essas maravilhas são de primeiríssima qualidade. E além de toda essa gama de sorvetes, ainda tem açaí, bebidas à base de café, petit gâteau e um waffle quentinho. Você encontra isso tudo aqui na rua Santa Rita e também nas unidades da Chiquinho, no Shopping Jardim Norte e na rua São Mateus, esquina com a Romualdo. Venha conhecer a Chiquinho Sorvetes! Tchau! 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 Tchau!